Olá, eu sou a Inês, Inês Cancela. Também sou conhecida como a Inês 3D nas redes sociais. Sou consultora de projetos de marketing em marcas e causas que eu acredito, ou seja, que sejam sustentáveis, positivas e conscientes. Sou Health Coach formada pelo IIN e sou empreendedora na área educativa, portanto na vertente educativa. E então hoje que vos vou falar é sobre o meu novo projeto, projeto que estou cá desde agosto do ano passado e que é a CREAS Espaço de São Francisco. A CREAS Espaço de São Francisco é um espaço no Parque das Nações. Nós acolhemos crianças dos três meses aos três anos. E o que é que isto tem de diferente? Tem de diferente porque eu acredito muito que as crianças são a Federação Futura. Nós devemos ensiná-los e devemos incutir-lhes bons exemplos e boas práticas desde pequeninos. E então vim para cá com o grande desafio que é fazer com que estas crianças, estes pais, estes avós, estas famílias que aqui estão e claro a minha querida equipa, que adotem hábitos de vida que sejam transformadores, que sejam mais saudáveis e mais conscientes. Esta minha transformação pessoal aconteceu no ano passado, no dia 1 de junho de 2017. Eu despedi-me depois de 18 anos na área do marketing e da publicidade porque já não acreditava que era ali que eu devia estar. Eu acredito que todos nós temos um papel no mundo e o meu papel não era, sem dúvida, estar a trabalhar na banca. E não era esse legado que eu queria deixar neste mundo que eu tanto amo e tanto quero deixar melhor do que eu encontrei. Quero muito ajudar as crianças na alimentação. Uma das primeiras coisas que fiz foi, eliminei os iogurtes industriais, portanto iogurtes de supermercado. Nós comprávamos cerca de 80 iogurtes por semana com aroma, portanto são 15 gramas de açúcar por iogurte e neste momento em parceria com o iogurte Nest, adquirimos duas iogurteiras e fazemos iogurte natural, caseiro, sem açúcar, sem espessantes, sem conservantes. É feito de dois em dois dias e é oferecido às crianças em frascos de vidro. E portanto aqui tivemos dois passos fundamentais que foi, um, eliminar açúcares artificiais e portanto não oferecer às nossas crianças e não trazemos para dentro da escola plástico ou plástico descartável. E eu fico muito mais feliz e muito mais contente por não ter que colocar aquelas embalagens para reciclar porque não sai plástico, ou seja, não entra, não sai. Eu acho que essa é a lógica. Vamos ter um workshop de papas, papas saudáveis. Vamos organizar com a UNICE, portanto com a Macro Project. E vai ser, tenho a certeza que vai ser mágico porque esse é outro passo que nós queremos dar aqui na escola é deixar de adquirir papas industriais e fazê-las cá, portanto papas de arroz, papas de melê. Tenho a certeza que vamos incutir novos hábitos saudáveis nas crianças, mas também nos pais, não só crianças daqui da creche ou pais daqui que já frequentam o nosso espaço, mas sim também da comunidade ao redor, pessoas que estejam interessadas em alterar os hábitos de vida. Há algo muito importante que eu aprendi também que nós não podemos mudar tudo de uma só vez, portanto. E há pouco estava a conversar e dizia que nós temos 365 dias para mudar uma coisa por cada dia e, portanto, se ao final do ano nós mudamos 365 coisas, eu acho que nós devemos nos sentir muito agradecidos e bastante convictos estamos a fazer algo pelo nosso planeta, pelas nossas crianças e pelas nossas famílias. Falarem em famílias, portanto, o nome da Inês 3D vem porque eu tenho três filhos, é o Diniz, o Duarte e o Diogo. Foi também por eles que eu decidi mudar de vida, porque tinha uma vida muito louca. Não deixei de ter uma vida muito louca, mas acho que tenho uma vida mais consciente e mais presente. E o stress que eu vivo é um stress positivo em vez de ser um stress negativo. Trabalho para algo que é meu, que é nosso, que é meu e do Carlos, do meu marido. E trabalho para o amor mais puro que existe, que são as crianças e a sua felicidade. E ver as crianças sair todos os dias daqui da escola com um sorriso na cara é, sem dúvida, aquilo que eu levo para a minha casa e que me faz muito feliz. Não digo que não é um desafio, é um desafio imenso, porque é uma nova área para mim. A experiência que eu tenho da educação é de ter três filhos, portanto, não sou formada em educação. A minha formação é Marte em Publicidade. Fiz o curso de Health Coach, comecei em novembro de 2016 e terminei o ano passado. Fiz o curso porque achei que aquilo que transmitia aos meus amigos e à minha família através das redes sociais faltava-lhe credibilidade, ou seja, faltava eu ter confiança de dizer para consumir determinado produto em vez de outro. Ou de adotarem aquele estilo de vida em vez de outro estilo de vida. E queria ter know-how e sabedoria para convictamente dizer assim, tomem esta opção e não tomem aquela opção. Porque eu acho que nós devemos ter sempre a certeza convicta de que aquilo que dizemos não é só o certo para nós, mas também o mais correto para os outros. E como Health Coach é isso que eu quero passar. O meu manifesto de vida é viver o lado feliz da vida, portanto, desfrutar do lado feliz da vida. Eu acho que nós todos devemos acordar, devemos estar gratos por aquilo que temos. A minha mudança de vida deveu-se a partir da pescoce da minha mãe, portanto, a minha mãe teve um cancro e, portanto, passado seis meses ela desapareceu. Desapareceu da nossa vida presente, não desaparece do meu coração nem das minhas memórias. Mas eu acho que nós devemos fazer por tudo, todos os dias, algo que nós nos sintamos bem, felizes e que nos deitemos com a consciência tranquila de que fizemos algo de bom. Nesta viagem do Inês 3D, portanto, desta identidade que eu criei ou desta marca pessoal que eu criei nas redes sociais eu só posso dizer bem, ou seja, eu só tenho conhecido pessoas maravilhosas, pessoas inspiradoras, marcas conscientes, marcas que vão atrás dos seus sonhos e em que o foco é sem dúvida ajudar e colaborar para que este mundo fique muito melhor daquilo que o encontramos. Acho que nós devemos tirar sempre a parte boa das coisas. Eu gosto muito da transparência e da genuinidade das contas que sigo e eu acho que é isso que eu também quero fazer, tanto com a minha conta de Inês 3D como a da CRESH. A conta da CRESH para São Francisco é feita através das atividades que fazemos, através do cunho da equipa, tenho uma equipa maravilhosa, tenho uma equipa de mulheres que me... que seguem as minhas ideias, de vez em quando fazem, lá está ela outra vez, o que é que ela vai inventar agora? Mas depois, quando percebem o objetivo, elas agarram e abraçam e também vão comigo. Mas claro, cada uma tem o seu momento, cada uma tem o seu tempo e eu respeito e acho que as coisas não são para ser feitas de forma acelerada, mas são para ser feitas de forma sustentada, consciente, para que as roldanas funcionem na sua perfeição. Eu acho que esse é o segredo de qualquer negócio. Eu nunca digo que tenho um negócio, eu digo que tenho um projeto aqui na CRESH. Eu acho que trabalhar com crianças não é como, e as minhas educadoras dizem isso muitas vezes, não é como trabalhar à frente de uma secretária, à frente de um computador, que ao final do dia nós desligamos o computador, puxamos a secretária para a frente e vamos embora. Não, nós aqui não podemos fazer isto. Ou seja, existe sempre uma dinâmica muito própria. Nós gostamos muito de trabalhar a individualidade de cada criança, conversar com os pais, de perceber o que é que os pais podem trazer para a escola e o que é que nós podemos melhorar na vida de cada família. O nosso manifesto aqui na CRESH é crescer no mundo dos afetos, porque acredito sem dúvida que os afetos, o amor, é aquilo que nos une. Ou seja, eu acho que sem amor e sem afetos nada existe e nada é feito. Claro que obviamente não é um amor romântico, mas é um amor de respeito, de confiança. Eu acredito sem dúvida que o amor é a chave para muita coisa. Pessoas que são amarguradas ou pessoas que são mais tristes procurarem dentro de si. O amor eu acho que é uma salvação. Foi aquilo que eu procurei sempre com a doença da minha mãe, foi dar todos os dias, durante aqueles seis meses, amor. Ou seja, era aquilo que eu lhe dava. Não a salvou, mas salvou todos os dias que eu estive com ela. E salvou-me a mim também. Temos muitos planos para a CRESH. Aliás, eu sou uma idiota, porque eu estou sempre a ter ideias. Quem me conhece sabe, o meu marido lá em casa está-me sempre a dizer. Lá vem ela com mais uma ideia idiota. Mas eu acho que ter ideias faz parte, ter sonhos faz parte, ir atrás dos nossos sonhos também faz parte. Eu acredito sem dúvida que devemos ter sonhos todos os dias. Então vamos ter uma horta aqui na CRESH. Porque eu acho que também faz parte de mostrar às crianças que aquilo que nós incutimos, que eles também se alimentam, seja uma cenoura, uma alface, uma árvore de fruto, que eles percebam como é que cresce. Ou seja, que não me deem a resposta, como algumas crianças já me deram, que é o supermercado que me dá. E não, não é o supermercado que dá, é a terra, é o amor que a pessoa que planta, que vai cuidando e que vai nutrindo daquela planta e que depois um dia traz até casa. E portanto vamos fazer uma horta. Gosto muito que as crianças saiam para a rua, que vão a visitas de estudo, que conheçam espaços, que desfrutem do seu dia e que não fiquem aqui dentro da escola. Nós temos um terraço muito grande, um pátio grande com muito verde à volta e nós gostamos muito que eles vão lá para fora, que respirem ar puro e que faça parte do seu dia, sem dúvida, este bocadinho que é desfrutar do espaço que temos. Estamos também a desenvolver um novo website, um website esse que vai transmitir também o nosso manifesto e os nossos valores da escola, que são muito baseados nos pilares que eu acredito, que é afetos e amor, alimentação, sustentabilidade e uma das nossas ideologias que é brincar a aprender. Ou seja, as crianças que aqui temos são crianças pequenas, são bebés de berçário, portanto entram cá entre os três e os quatro meses, depois saem aos três anos e quando eles saem vão para um pré-escolar que é muito mais exigente. E nós aqui gostamos muito de lhes ensinar, de os educar, mas de forma em que eles brinquem, que explorem, que vão à procura das suas respostas, mas que seja através da brincadeira, da brincadeira entre os outros, que vão superando as barreiras de uns e celebrando-as de outros. Por exemplo, sempre que alguém faz, antes nós fazemos sempre uma festa no refeitório e mandamos foguetes, porque eu acho que são celebrações que devemos fazer em grupo, em conjunto. Estou muito feliz mesmo, muito feliz de estar aqui hoje, de estar aqui neste espaço. Foi um desafio muito grande ter-me despedido e ter dito adeus a uma vida, se calhar, muito mais certa, muito mais garantida, mas não me trazia a felicidade da perfeita imperfeição, como eu digo, porque não há nada perfeito, mas ainda bem que não há, porque nós também estamos cá para ajudar a que as coisas se desenvolvam e que nós consigamos pôr um bocadinho de nós em tudo o que fazemos. Resta-me fazer um convite para todos vós, que se querem saber um bocadinho mais sobre mim, sobre a Inês 3D, sigam-me nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Para breve está o lançamento do meu website, que está a ficar lindo e maravilhoso, e aí podem saber um bocadinho mais sobre as minhas rotinas, a minha alimentação, o orgulho que eu tenho nos meus filhos, o orgulho que eu tenho na minha vida, e deixo-vos esse convite. E outro convite muito especial é, sigam também a Cresce, Passo de São Francisco. Se têm crianças pequenas e se não sabem onde as colocar e se gostavam de ter um sítio onde elas são felizes, procurem-nos, venham visitar o espaço. Nós também alugamos o espaço para eventos, temos as redes sociais, temos o Instagram, temos o Facebook, também estamos a trabalhar no novo website. E fazemos também workshops, como já vos disse, e queremos muito que a escola seja um espaço agregador de amor. E, portanto, se querem fazer parte desta missão de Crescer no Mundo dos Afetos, venham ter connosco. Nós cá estaremos para vos receber de braços abertos.